Cristo é o pastor que cuida de ti, é Cristo o pastor que cuida de ti, foi ele quem prometeu que nada deixará te faltar, e se em ti contemplar a fé, nenhum tio de suas promessas cairá, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa, e mais, o que ele confirmou está confirmado, e onde houver sinceridade e justiça, ele estará. E sua voz, ao justo silenciado, devolverá num forte brado à sua boca salmos e cânticos, trazendo também à sua tenda a almejada exaltação, frutos de seus clamores, rogos e fervorosas orações. Não mais temas pelo teu futuro, coisas excelentes estão sendo a ti preparadas, e uma mesa farta será posta na presença dos teus adversários, emudecendo-os completamente, ao testemunharem o Senhor, com suas mãos poderosas, trabalhando e operando em teu favor, manifestando sobre a tua vida, seu divino, puro e sublime amor. Que por esta mensagem, inspirada pelos céus dos céus, encontres ânimo e renovo para a tua alma cansada, e prossigas a tua marcha rumo ao celeste país, seguindo todos os passos de nosso amado Mestre Jesus, levando no mais profundo lugarzinho do teu coração, a caridade, a fé e a esperança, sempre louvando, adorando e bem dizendo, nesta senda de luz, ao Deus de tua salvação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL